Olá gente, uma hora dessa parece que já é meio noite, que neguinha que tá fazendo? Tá fazendo o que neguinho? Pra comer? Bolinho Bolinho de cá, quer? É porque eu tô mais magro De lá parece que tá de frente, de frente parece que tá de frente Aí tu quer engordar mais um pouquinho, né? É porque eu tô muito magro Tô fastioso ultimamente Gente, estamos aqui com Dona Nissinha Dona Nissinha do gás Ei, Nissi, eu vou fazer uma pergunta pra tu, mulher Olha pra nós aqui, ó Olha, olha mulher, pra galera Qual é a parte amarela do ovo, Nissi? A parte amarela do ovo, como é o nome? Como é o nome? Sim Clara Não, a parte amarela A casca A parte amarela do ovo, qual é? O pinto Tu não sabe, não? Não A parte amarela, como é o nome? Não Ou é o pinto ou é a casca Não, mulher Ou é a clara Não, qual é? A clara é a branca, e a amarela, qual é? Amarela É a clara É a amarela Como é o nome? É a amarela É a amarela É a amarela Qual é, Nissi, qual é? Como é o nome, mulher? Hum? Da parte amarela do ovo O Hermeson O nome de Gemma, é Ai, ai, ai Como é, Nissi, o nome? Marcos 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 Marcos